Vão com força! Meu molho, minhas regras. Aqui não tem regras. Hoje contando mais uma vez com a participação do meu amigo Nhoca. A gente vai pegar o molho que esse rapaz desenvolveu e tunar. A ideia da brincadeira de hoje é um molho barbecue turbinado. Ou seja, pegar uma coisa que já é e transformar em uma coisa mais ainda. Então, o que nós vamos usar hoje? Hoje a ideia é usar o bourbon. Agora, eu lhe pergunto. Um molho que já é complexo, estudado, que tem todas as nuances, como é que a gente faz para valorizar ele ou para tunar ele sem perder as características ou sem desequilibrar ele? Ah, pergunta difícil de novo. Difícil, mas é impossível. Ah, não é impossível para tinte o cabrão. A ideia que a gente vai trazer para hoje é sabores que são parecidos, complementares e que vão harmonizar perfeitamente. Temos por aqui shoyu, manteiga, cebola picada. O que mais a gente vai colocar? A gente vai colocar aquele toque alcoólico de uma belíssima cerveja preta. Um stout que tem de característica um dulçor, um amargor e um leve defumado, né? Os malt estorados. Mas assim, se não quiser usar o stout também, pode usar porter, pode usar caracu, pode usar o que você quiser. Desde que seja preta. Como a gente não quer mais enrolação, aqui vai ser pau no gato. Cebola direto na panela. Quanto tem aí mais ou menos? Uma cebola mais ou menos? Meia cebola. Meia cebola. Média. Half onion. Como eles dizem lá. Podre. Podre de chique. Podre de chique. Manteiga. Eu adoro quem fala manteiga. Quanto tem mais ou menos de manteiga aí? Cinquenta gramas. Shoyu. Vinte e cinco ml. Ah, achei que você ia esperar eu perguntar. Daqui, vamos pra parricha. Essa parricha é linda, aqui da Cleavers, mas você não precisa fazer isso na parricha. Pode fazer em qualquer lugar. Pode fazer no fogão de casa. Pode fazer. Fogueira na beira do rio. Pode fazer. Forno a lenha. Aham. Então, onde quiser, onde tiver uma fonte de calor, precisa esquentar uma panelinha, manda bala e turbina seu molho, certo? Então bora lá. Aqui tem meia xícara de cerveja Stout. Depois de ter colocado a Stout aqui, a gente vai demorar entre uns cinco a oito minutinhos pra apurar a cerveja. O fogo tá médio. Sempre mexendo o dote e agora já temos. Já reduziu mais ou menos um terço, quase metade. Agora é hora de finalizar e vamos lá pra tábua de novo. se divertindo o dote. Quando euerman voamos lá. É hora de ref exercício. Continua àscias multicoledas? Pro hotmail de cerveja Stout... Vai se vaiabanda. É hora de A ideia da gente não voltar para o fogo é para também não agredir o molho que tem alguns aromas que ele pode volatizar. Então, por isso que a gente fez dessa maneira. Alguns molhos, nesse caso, tem aroma sensível. Alguns molhos, não. Esse molho já está pronto. Se você levar ele para o fogo, você pode alterar algumas características dele, né? Então, a gente está acrescentando coisa, mas não está perdendo as características dele. Exatamente. Por isso que ele vem no final. Nossa, me senti muito inteligente agora. Bom, vamos mostrar para a galera agora a textura e a cor que ficou esse molho. Acho que essa é a sua praia, né, panhoca? É, a minha, então vamos lá, vai. Eu crio o molho e você usa. Vamos lá. Bom, eu vou perder toda a cerimônia. E, ó. Cara, ficou incrível. Esse molho eu já sofri, né? Já cansei de falar que eu sofri desse molho. Ele é incrível. Eu usaria esse molho em qualquer carne vermelha, em qualquer preparação. Grelhada, assada. Ah, no espelho. Eu acho que ficou um steak sauce de responsa. De responsa, mas de muita responsa. De muita responsa. Vai bem com uma carne bem gordurosa também, tipo uma costela. Hum, vai bem com um bolinho, né? Com essas friturinhas de carne assim também. Cara, palmas para a Tintio Cabral mais uma vez. Bora pro próximo? Bora pro próximo. Não para por aí. Nem muito mais pela frente. Não perca o próximo episódio de... Meu molho. Minhas regras. Minhas regras. Minhas regras. Minhas regras.